Oi Luciana Dias, para mim foi uma grande honra conhecer você, trabalhar com você, brigar com você, chorar com você, dar muita gargalhada com você, você sabe do quanto que eu sou grato de você ter participado das nossas vidas. A minha vida, a vida da Juliana, que foi você quem fez nós nos unirmos, brigar do fundo do meu coração, do meu coração. Sucesso para você e espero que a gente se encontre em outros momentos da vida e realmente torcemos de coração pelo seu futuro, para uma vida leve, tranquila e criativa. Lu, muita felicidade, muita chance na tua nova fase, vamos ter muitas saudades de você e te desejo muito, muito, muita felicidade. Um beijo. A toda, a bientura. Lu, eu não sei nem o que falar, na verdade, porque acho que todo mundo foi meio que pego de surpresa e eu acho que a gente já conversou bastante sobre várias coisas, que a gente às vezes tem o mesmo gênio, somos muito parecidas. E eu acho que independente de todos os desencontros que a gente teve aí ao longo desse período que você ficou aqui, eu acho que a gente conseguiu criar uma identificação e eu quero que você saiba que você, para o resto da vida, vai morar no meu coração. Eu agradeço, sim, imensamente por tudo que você me ensinou e eu tenho certeza que essa é uma amizade que não acaba aqui, que a gente leva para o resto da vida. Lu, esse tempo que nós estivemos juntos, você, a gente teve nossas brigas, nossas uniões, todas as coisas que nós fizemos juntos. Eu já falei para você pessoalmente, eu já estou com saudade de você. Salve! Lu, vamos ficar morrendo de saudade, você mora aqui, coraçãozinho, beijinho, amo, tchau. Eu espero que lá em Salvador você tenha muito sucesso, consiga continuar cativando e alegrando e animando a vida de muitas outras pessoas, que você tenha essa capacidade, onde você chega, você traz uma luz, um brilho diferente e traz alegria para os corações de muitas pessoas. Lu, sucesso, boa viagem. Oi, Luciana, abraço para você, forte, você merece, você é camarada, você é amiga, você é tudo, cara, você é lado B. Abraço, gosto muito de você, você é irmã. E uma grande experiência de conhecido também, participado com você em algumas partes do seu programa. Muito obrigado. Oi, Lu, que Deus abençoe você e te acompanhe nessa nova caminhada. Fique por Deus. Lu, é uma pena que você vai nos deixar. Trabalhar com você foi uma grande honra. Desejo que você seja muito feliz no teu próximo desafio. Um beijo. Lu, um beijão para você, tudo de bom. Muito sucesso aí nesse seu novo desafio, nessa sua nova jornada. Que você seja muito feliz lá na Bahia. Aproveite o sol, as coisas de bom que tem lá. Então, Lu, você vai partir para fazer uma nova história. Vai escrever um novo livro e vai ser muito feliz. Eu te desejo a maior sorte do mundo. Leva um pedacinho de mim em você, porque você deixou muita coisa em mim. Eu te adoro. Eu, tua mãe, você sabe disso. Curta, aproveite muito ela. Vocês merecem tudo de bom. Te adoro. Seja feliz. Lu, como todo lugar que você passou, como a gente acompanha na sua carreira aqui em Curitiba, nessa nova passagem, você também deixou as suas marcas e será sempre lembrado. Então, a gente fica muito triste com a sua saída aqui da Band Curitiba, mas na torcida e feliz aí pelo que ainda está por vir. Todo sucesso do mundo para você. Luzinha, você vai para a Boa Terra, seja muito feliz lá, mas nós aqui, por favor, mande notícias e pense na gente. Chame a gente para ir a Salvador, que eu adoro. Sucesso para você. Beijo. Boa sorte, Lu. Tudo de bom nessa nova vida aí. No final do ano, vamos passear aí e conhecer a tua terra. Oi, Lu. Tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer por tudo que você ensinou para a gente nesses dois anos de trabalho. A gente evoluiu bastante trabalhando junto com você. E desejo uma boa viagem, muito sucesso aí na Bahia e vamos sentir sua falta. O seu trabalho, a sua criação, tudo isso vai fazer muita falta para nós aqui. Então, apesar que você está deixando profissionais competentes, mas a Lu é a Lu, né? As suas loucuras. Lu, é, primeiramente, uma boa viagem e é muita coragem de carro até Salvador, mas, enfim, você é uma mulher que tem coragem para fazer as coisas dela, então acho que vai dar tudo certo. Um bom período lá, sei que vai ser também um grande desafio, mas você consegue lidar com isso. E eu queria agradecer muito o tempo, a paciência e todos os ensinamentos, tanto profissionais quanto pessoais, né? Porque você ensinou a gente não só a ser profissionais melhores, mas também pessoas melhores e a gente é muito grato por isso. Então é isso. Um beijo e até breve. Oi, Lu. Tudo bem? Fui pega de surpresa por essa novidade, né? Vai fazer muita falta aqui. Mas eu falei que eu acho que eu vou pedir transferência junto com você. Salvador, cidade maravilhosa, calor, chega de frio e chuva, né? Mas eu te desejo muito sucesso, tá? Você é uma pessoa muito competente, querida, tenho certeza que tudo vai dar certo, né? E se não der, volte que nós estaremos aqui de braços abertos, tá bom? Beijo. Lu, muito sucesso. Com certeza fará, já fez aqui, mas com certeza fará muita falta aqui na Band e também aqui em Curitiba. Tá bom? Um beijão pra você. Sucesso. Obrigado por ter passado aqui, por Curitiba. Obrigado por ter passado pela minha vida, pela minha história profissional. Desejo, sim, que Deus abençoe demais essa sua nova trajetória. Quero que você lembre sempre que você tem um outro amigo aqui pra contar. Desejo saúde, que eu acho que nesse momento é o mais importante pra você e pra sua mãe. E quero que vocês saibam que todos vocês moram no meu coração. Vou, sim, sentir muita falta de tudo o que é maravilhoso, mas também de todas as brigas. E obrigada. Acho que esse é o recado que eu tenho pra deixar pra você. Obrigada, obrigada e obrigada. Boa sorte. Bom, Luciana, infelizmente você tá nos deixando aí. A gente só pode desejar boa sorte pra você nessa nova velha empreitada, né? Você que já esteve pela Bahia. Lu, um beijo, boa viagem. Que você consiga curtir sua mãe ao máximo, que é o que mais importa. E que você consiga colocar o hashtag Curitiba no resto do país. Beijos, te amo um montão, tá? Obrigada por tudo mesmo. Boa sorte. Mas eu queria desejar boa sorte pra você nessa nova fase. E sei que foi muito bom ter te conhecido e poder trabalhar um pouco esse pouco tempo com você. Beijo, sucesso. Oi, mamis. Eu me rendo de saudades de você. Só quero te desejar muito sucesso, tudo de bom. Conte sempre com a tua filhota aqui, tá bom? Beijo, te amo. Lu, até hoje eu ainda uso a tua camiseta do lado B pra ir correr no parque. E sempre que eu uso eu lembro do programa e penso na sua carreira. E espero que você continue fazendo muito sucesso e orgulhando a gente aqui. Lu, obrigadão pela sempre ajuda aqui na parte de cultura também do metro. Sucesso pra você. Felicidade e muito sucesso na Bahia. Aproveita o calor, que aqui não tá muito fácil. Beijão. Lu, eu adoro você. Eu vou sentir muito, super saudades. Desejo o maior sucesso do mundo. Que você se torne essa produtora fantástica que você é. Beijão. Minha casa tá de portas abertas sempre. Luciana, foi um prazer ter te conhecido primeiramente. Um prazer ter trabalhado com você. Dado muitas risadas. Ter tomado muitos chopes. Desejo pra você muita sorte nessa sua nova empreitada. E que você arrume aquela casinha, aquele quartinho pra que a gente possa visitar você aí em Salvador. Um beijo. Lu, boa viagem. Tudo de bom pra você nessa nova etapa da sua vida. Que você encontre aí realização e muita felicidade, viu? Não esquece da gente aqui. Tchau. E um beijão pra você. Até uma próxima. Até logo. Logo mais a gente se encontra por aí. Tudo de bom pra você. E muito obrigado por tudo que você ensinou a gente aí. Viu? De coração. Lu, meu. Até breve pra você. Que eu sei que você vai voltar. Tudo vai passar. E um grande beijo. Tamo junto sempre. Boa sorte lá, Lu. Tudo de bom pra você. Sucesso. Lu, desejo toda sorte do mundo pra você nessa nova caminhada. Viu? Que precisar da gente. Estamos aí. Beijo. Lu, essa redação nunca foi mais a mesma sem você. Já estou com saudades. E pode ter certeza que a Bahia é perto pra gente. Fica tranquila. Vá com Deus. E sempre estará com a gente. Que você possa ter muito sucesso. Muita alegria. Como você merece. E não esqueça da gente. Mande os whats pra nós de vez em quando. Com água de cheiro. Até logo. Boa sorte. Lu, obrigado por acreditar no meu trabalho desde o começo. Te desejo sucesso nessa nova etapa. Conte conosco pro que precisar. Sucesso. Lu, beijo pra você. Boa sorte na sua nova jornada aí em Salvador. E ó, não esquece de guardar um lugarzinho, um espacinho pro Carioca conhecer Salvador, hein? Beijo pra mim. Mas mais obrigado ainda pelo tudo que você tem feito pra Bandeirantes. Eu sei que esse momento é um momento de tristeza pra muitos, mas eu tenho certeza que dessa tristeza, ela será uma grande alegria. Pra onde você vai, eu tenho certeza do teu sucesso. Eu tenho certeza porque cada coisinha foi bem pensada. Desejo pra você sucesso ainda mais do que você já teve na Bandeirantes. Saiba que você construiu uma amizade sólida. E eu tenho certeza, certeza que iremos nos ver em breve. Porque você, esse desafio que tá vindo aí, eu tenho certeza que você vai amar. Tenho certeza, tenho certeza que você será ainda mais sucesso do que você foi até hoje. Beijo no coração. Tamo junto, se tiver, tamo junto, Luciano. Abraço.